E olha, uma auxiliar administrativa de 42 anos foi flagrada transportando colchas engomadas com 17 quilos de cocaína. Dá pra acreditar? Ela viajava num ônibus que foi abordado pela fiscalização na rodovia Raposo Tavares ontem à noite em Caioá. Segundo a polícia rodoviária, o coletivo saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e seguia pra São Paulo. As colchas que a gente tá vendo aí, ó, estavam impregnadas de cocaína dentro de uma bolsa, como a gente tá vendo no detalhe aí dessa foto enviada pela polícia. Mulher disse aos policiais que comprou as colchas em Campo Grande e que as revenderia em São Paulo. Ela foi levada pra delegacia e agora aguarda a audiência de custódia que vai ser feita hoje à tarde.